As bilheteiras da CP nas estações de Santa Polónia e Oriente em Lisboa estão as fechadas. Os trabalhadores cumprem um dia de greve. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário que reclama a falta de funcionários. O que está em causa principalmente é uma questão que abrange toda a CP e todos os trabalhadores desta empresa que é a falta de trabalhadores. Aqui concretamente é um fator de diversas coisas que originam uma subcarga enorme do serviço que estes trabalhadores desempenham e que originou esta luta. Isto não é novo, é uma reivindicação que nós já colocamos quer junto da CP e quer junto do Governo que tem que se tomar medidas urgentes para combatar esta ausência de trabalhadores nesta empresa.